Quero informar a população paraense e a todos que eu estou com coronavírus, mas quero ao mesmo tempo também tranquilizar. Eu estou super bem, estou assintomático, não tenho qualquer sintoma, tenho trabalhado desde sexta-feira de casa, a Daniela e as crianças estão bem e quero aproveitar para pedir para você, fique em casa. Este vírus é extremamente contagioso, ele não escolhe idade, ele não escolhe classe social. Todo mundo está exposto e todo mundo pode pegá-lo. No dia 14 de abril, o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, revelou o teste positivo para a Covid-19 no momento em que a crise da pandemia começava a entrar no nível mais dramático no estado. Ele foi o segundo dos três governadores acometidos pela doença até o momento. Também testaram positivo Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, e Renan Filho, de Alagoas. No fim de abril, a rede pública da capital Belém atingiu a capacidade máxima de ocupação dos leitos de UTI e a média de enterros triplicou em dois dos maiores cemitérios públicos. O governador Helder Barbalho transformou um dos hospitais de referência para os atendimentos do novo coronavírus em um pronto-socorro para receber pacientes com sintomas da doença. A população quebrou os portões do hospital em busca de atendimento horas após o anúncio. Às vésperas do colapso no sistema de saúde, o governador pediu ajuda para o governo federal agilizar a entrega de respiradores. No início de maio, o Pará quadruplicou o número de mortes por Covid-19 em uma semana. O maior crescimento entre os estados mais afetados pela doença é o momento mais crítico do governo de Helder Barbalho. O cargo já havia sido ocupado pelo seu pai por dois mandatos, o senador Jader Barbalho. Os dois são sobreviventes do voto castigo contra envolvidos nos grandes escândalos de corrupção dos últimos anos. Helder Barbalho foi eleito governador do Pará em 2018 com uma coligação de 17 partidos, incluindo o PSL, naquela época sigla do presidente eleito Jair Bolsonaro. No segundo turno também obteve apoio do PT. Eu sou o Tomás Molina e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você. Não se trata de direito ao esquerdo. O povo começou a se libertar do socialismo. Eu sou a misericórdia dessa nação. Nós vamos acelerar. É muito complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana. Um podcast de Veja. Eu tenho 40 anos de idade. Já fui obeso na minha juventude, mas não tenho qualquer outro indicativo para compor grupo de risco. Portanto, é uma demonstração clara de que é um vírus extremamente contagioso e que não tem essa história de, ah, porque eu não sou da faixa de risco, porque eu não tenho mais de 60 anos, porque eu não sou obeso, cardiopata, problema respiratório, eu estou imune e vou sair na rua achando que eu sou super-homem e estou imunizado e não vai acontecer comigo. Logo após confirmar o resultado positivo para o exame de Covid-19, o discurso do governador do Pará, Hélder Barbalho, contrastava com a postura do presidente. Desde o início da pandemia, Jair Bolsonaro minimiza os impactos da doença. O presidente também não segue as regras de afastamento social e tem criticado as orientações da Organização Mundial da Saúde. Não era a primeira vez que Hélder Barbalho buscava demarcar uma postura contrária à do presidente. Em 2019, durante a crise ambiental provocada pela disparada de queimadas na Amazônia, o presidente se reuniu com governadores da região. Bolsonaro aproveitou o encontro em Brasília para atacar o presidente francês Emmanuel Macron. O chefe de Estado francês foi responsável pela mobilização internacional em defesa da preservação da floresta e um duro crítico à gestão ambiental do presidente brasileiro. O general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, também aproveitou a reunião para atacar o governo francês. A posição colonialista do Macron, além de ser lamentável, tem um passado triste. 90% das colônias francesas vivem em situação lamentável. Então, se talvez fosse bom ser lembrado por algum jornalista, que seja um pouco mais moderado e que tenha algum sentido patriótico, que a França não pode dar lição a ninguém nesse aspecto. Eu vivi o problema no Haiti. O Haiti é a colônia francesa, uma delas. Tem um monte na Europa, onde eles passaram, deixaram rastro de destruição, de confusão, de miséria. Então, eles não podem dar esse tipo de conselho a ninguém. Isso é molecagem. Na reunião, o governador do Pará fez um contraponto. Élder Barbalho pediu para que o ministro e o presidente esquecessem o governo francês e pediu soluções para resolver a crise ambiental. Primeiro, acho que nós estamos perdendo muito tempo com o Macron. Acho que nós temos que cuidar do nosso país e tocar a vida. Acho que nós estamos dando muita importância para esse tipo de comentário, não desprezando a importância econômica que a França possa ter, mas acho que agora nós temos que cuidar dos nossos problemas e sinalizar para o mundo a diplomacia ambiental, que é fundamental para o agronegócio. Porque senão nós vamos ter um prejuízo severo de imagem que já tem causado preocupação para todos. Élder Zalut Barbalho nasceu em Belém no dia 18 de maio de 1979. Filho do atual senador Jader Fontenelle Barbalho e da deputada federal Elcione Teresinha Zalut Barbalho. É casado com Daniela Lima Barbalho, com quem tem três filhos. É formado em administração pela Universidade da Amazônia, em Belém, e fez pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas com MBA Executivo em Gestão Pública. Em 2018, em entrevista ao programa Conexão Belém do Pará, Élder Barbalho explicou a origem de seu nome. Élder foi uma homenagem que meu pai e minha mãe me fizeram a Dom Helder Câmara, uma figura fantástica dos católicos, que foi um grande baluarte no enfrentamento à ditadura, a ser bispo de Olinda, um cearense. E eu tive o privilégio de receber esse nome em que meus pais resolveram homenagear alguém de tamanha importância e que eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer. Herdeiro do clã liderado pelo pai, o ex-governador do Pará, Jader Barbalho, Élder teve a formação política influenciada pela família. Eu sempre fui muito atento como criança, desde muito novo, vendo a atividade dos meus pais e sempre pude acompanhar. Me recordo que, muitas das vezes, eu queria ir nas caravanas pelo interior, queria participar, seja de campanha eleitoral, seja das ações de interiorização de governo. Eu sempre queria estar presente, estar participando, e minha mãe sempre retraindo, claro, para que não tivesse qualquer prejuízo em ir para a escola, etc. Em 1997, aos 18 anos, confirmou o interesse pela administração pública e se filiou ao partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. Na época, seu pai já era considerado como a maior liderança da sigla no Pará. Élder Barbalho recordou que sua vocação política ficou evidente quando ele conheceu Tancredo Neves. A morte do presidente, recém-eleito no Colégio Eleitoral em 1985, marcou a sua infância. Eu tenho guardado, depois vou lhe mandar, uma foto que eu estou no colo do doutor Tancredo e tem uma dedicatória da dona Risoleta e ela diz assim, que um abraço fraterno e tal ao futuro governador do Pará, Élder Barbalho. Então, uma coisa que eu aguardo até hoje, mandei plastificar e sou eu, o Jader, meu irmão, sentado no colo do doutor Tancredo. Então, a notícia do falecimento dele. Me lembro. Aquelas imagens todas do Brasil inteiro nas ruas, chorando, a perda da esperança daquele momento de reconstrução da democracia, da retomada, da redemocratização, do poder civil, aquele momento da história do Brasil, aquilo foi muito marcante para mim. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do país. Em 2000, com 21 anos, foi eleito vereador em Anarindewa, na região metropolitana de Belém, o segundo município mais populoso do Pará. Sua carreira na política começou a evoluir no momento de crise para o pai. Em 2001, o senador Jader Barbalho renunciou ao cargo em meio a denúncias por desvio de verbas e para fugir de um processo de cassação. Em 2002, Helder Barbalho se elegeu deputado estadual do Pará. Nas eleições de 2004, foi eleito prefeito de Anarindewa. Em 2008, foi reeleito com 50% dos votos. Já em 2014, sofreu a primeira grande derrota ao perder no segundo turno a eleição para o governo do Pará. Na época, o então governador Simão Jatene, do PSDB, foi reeleito com quase 52% dos votos. Helder ficou com 48%. Essa eleição marca a origem do principal escândalo político de Helder Barbalho. Em 2017, um dos delatores da Odebrecht, Fernando Reis, contou a Lava Jato que o então candidato havia recebido R$ 1,5 milhão do departamento de propinas da empresa. Durante a campanha de 2014, o governo do Estado, o senhor Helder Barbalho, como candidato, procurou o senhor Mário Amaro, pedindo justamente uma contribuição de campanha com o discurso de necessidade, necessidade de investimento no Estado, a necessidade de acompanhamento do saneamento local, o COSAM, e indicava a necessidade potencial de grandes projetos. O senhor Mário Amaro me procurou para saber se eu autorizava, eu, logicamente, autorizei que me procedesse na conversa com o senhor Helder Barbalho. Contribuição Caixa 2. Caixa 2. Pedido como Caixa 2 e feito como Caixa 2. O valor ajustado foi um valor de R$ 1,5 milhão para a campanha do então candidato Helder Barbalho. Na madrugada de vento seco no clarão da grande lua traqueada no recôncavo do sol Helder Barbalho apareceu na lista do propinoduto da Odebrecht com o apelido de Cavanhaque. De acordo com os executivos da empresa, os repasses foram feitos como contrapartida a interesses do Grupo Odebrecht no Estado do Pará, na área de saneamento básico. Na época, Helder Nergol tem cometido qualquer ilegalidade e disse que se reuniu com os representantes da empresa para obter doações legais. A época, a legislação eleitoral dizia que tinha que se buscar recursos com empresas ou pessoas para financiar as campanhas. E assim fiz, à luz do dia, sem esconder absolutamente nada. E consegui recursos de diversas empresas, dentre elas a Odebrecht. Isto, inclusive, está na minha declaração junto ao Tribunal Regional Eleitoral, aprovado, inclusive, a minha prestação de conta da campanha de 2014. Essa é a maior demonstração da transparência. E não troquei nada, não prometi qualquer coisa em função a este atendimento. Inclusive, o meu adversário também recebeu recursos da Odebrecht. Em dezembro de 2014, a presidente reeleita Dilma Rousseff anunciou o nome de Helder Barbalho para o Ministério da Pesca, como um dos nomes da cota do PMDB. Após a extinção do Ministério da Pesca, por meio de uma reforma ministerial, ele assumiu como ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos. Helder pediu demissão da Secretaria em 20 de abril de 2016, quatro meses antes do impeachment da petista. Em seguida, foi nomeado ministro da Integração Nacional pelo presidente Michel Temer. Em 2018, foi eleito governador do Pará com 55% dos votos válidos contra 44% do deputado estadual Márcio Miranda do DEM. O início da gestão foi marcado pela presença da Força Nacional de Segurança para conter a onda de crimes. O Estado está entre os mais violentos do Brasil. De acordo com o Atlas da Violência 2018, com base em dados de 2016, o Pará tem quase 51 assassinatos anuais a cada 100 mil habitantes. Em todo o Brasil, a taxa é de 30 por 100 mil, de acordo com a publicação. Em julho de 2019, o Estado registrou um dos episódios mais sangrentos no sistema penitenciário. 57 presos foram mortos em um confronto entre facções no Centro de Recuperação Regional de Altamira, a 850 quilômetros de Belém. O secretário de Assuntos Penitenciários do Pará, Jarbas Vasconcelos, disse que não havia informações que pudessem prevenir o massacre. não tínhamos nenhum relatório da nossa inteligência reportando um possível ataque, um ataque desta magnitude de uma organização contra a outra. Nós ficamos transferindo presos, dependendo de serem lideranças ou não, de unidades prisionais. Esse é um protocolo que nós temos. Neste caso, agora, nós não tínhamos essa informação. A crise ambiental continua sendo outro desafio do governador MDBista. O Pará foi o estado com a maior área agregada a receber avisos de desmatamento em março, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O resultado acontece no momento em que o governo federal exonerou dois dos principais domes do Ibama. Isso ocorreu após uma equipe do Instituto, com o apoio da Força Nacional, realizar uma mega-operação em reservas indígenas no sul do Pará no início de abril. Orientados por indígenas, os agentes flagraram, ao longo de duas semanas de investigação, serrarias, pontes e aeroportos clandestinos no meio da mata que deveria ser fechada, conforme relatório interno obtido por Veja. Em entrevista à Globo News em 2019, o governador Helder Barbalho defendeu punições rigorosas contra os responsáveis pela exploração ilegal. O MDBista defende a mineração feita por grandes empresas. Há de se levar em consideração que a mineração é uma vocação. Particularmente, o estado do Pará é a maior província de minério de ferro do mundo. E ali, dando como exemplo a Floresta de Carajás. A Floresta de Carajás está dentro de uma reserva que tem na concessionária da exploração a responsabilidade e talvez este seja um grande exemplo de que a mineração feita com responsabilidade pode garantir a preservação da floresta que se não tivesse ali uma concessão com a vinculação de quem explora o minério, talvez a Floresta de Carajás já pudesse estar deteriorada. O Instituto Socioambiental e Grupos de Proteção à Floresta, no entanto, já identificaram impactos causados pela exploração feita pela Companhia Vale em Carajás, maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo. Além da poluição do ar por partículas de minério de ferro, o estudo identificou atropelamento de animais silvestres e a contaminação de córregos. A Serra dos Carajás também é alvo de polêmicas envolvendo ambientalistas. Como a maior parte das jazidas minerais está localizada em áreas cobertas por floresta, muito do que foi construído e explorado até hoje foi às custas da destruição da vegetação, solos e rios amazônicos. No documentário A Peleja do Povo contra o Dragão de Ferro Carajás, 30 anos, Rosimeire Diniz, do Conselho Indigenista Missionário, alertou ainda sobre os riscos de exploração de minérios para os povos nativos. Essas terras continuam sendo alvo de uma constante exploração que, no fundo, tem essa perspectiva sempre de integrar os indígenas da sociedade, usurpar seus territórios e colocar esses territórios disponíveis para a exploração capitalista. Nunca é uma valorização dos modos tradicionais de vida que os povos indígenas têm. Os ambientalistas ainda temem por um acirramento dos conflitos na exploração de garimpos e madeiras na região. Em outubro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro, que é defensor da exploração de minérios em áreas indígenas, discursou para um grupo de garimpeiros e afirmou que eles eram mais felizes no tempo do presidente João Figueiredo, o último da ditadura militar. Bolsonaro também fez críticas à atuação de empresas estrangeiras na Amazônia. Então, o mundo falando e muita vez criticando o garimpeiro. Agora, a covardia que fazem com o meio ambiente, como empresas de vários países do mundo fazem aqui dentro do Brasil e ninguém toca no assunto porque a propina, pelo que parece, pelo que parece, corre e solta, pelo que parece. Então, nós queremos solução. O interesse na Amazônia não é no índio nem na porra da árvore, é no minério. É verdade. É verdade. O Raoni não fala pela aldeia dele, fala como cidadão. Não fala por todos os índios, não, que é outro que vive tomando champanhe em outros países por aí. Então, de Raoni aí. Helder Barbalho defende conciliar as vocações econômicas da Amazônia com ações de preservação e sustentação da floresta. E a cada grande projeto se tem aprendido com os erros. Seguramente, os erros da hidrelétrica de Tucuruí, eles foram aperfeiçoados e não foram eliminados em Belo Monte. Primeiro que o Brasil tem um grave problema. O Brasil não planeja as suas ações. E, ao momento que não as faz, acaba sempre correndo atrás do prejuízo e tentando construir um planejamento no mesmo momento da execução. e Belo Monte seguramente é um exemplo claro disto, em que, num determinado momento, representou desenvolvimento para a região, nós chegamos a ter 25 mil empregos diretos nas obras de Belo Monte e hoje se vê Altamira, a cidade polo, referência para a obra com gravíssimos problemas sociais em decorrência da obra de Belo Monte. Quase um consenso entre os especialistas, o enfraquecimento da fiscalização por causa da Covid-19 pode levar à Amazônia a novos recordes de desmatamento. O assunto ganhou destaque em jornais como o britânico The Guardian. O governador Hélder Barbalho ainda precisa correr contra o tempo para reforçar a rede de saúde no momento em que as mortes quadruplicaram num período de uma semana no Pará devido ao novo coronavírus. No início de maio, o governador confirmou a Globo News que o Estado já tinha um plano para decretar o isolamento total no momento em que a região metropolitana de Belém registrava um aumento de pacientes nos hospitais com suspeitas da doença. O percentual de isolamento no Estado permanecia entre 45% e 50% e estava abaixo das recomendações da OMS. Faço um pedido como pai, como filho, como cidadão a cada paraense que possa nos ajudar aqueles que ainda não entenderam a gravidade deste momento. Se não compreenderem num curtíssimo espaço de tempo, nós teremos que tomar uma medida mais drástica para que a força do Estado possa prevalecer sobre a decisão pessoal de cada cidadão. No dia 5 de maio, Helder Barbalho decretou o lockdown em 10 cidades no Pará. Nós tomamos a decisão de ampliar as restrições de circulação em 10 municípios do nosso Estado, da região metropolitana de Belém e as cidades que estão com um percentual mais elevado de contaminação. Estes 10 municípios precisam e necessitam neste momento de uma medida absolutamente intensa de isolamento social para proteger a vida da nossa população. O colunista de Veja, Matheus Leitão, conversou com Helder Barbalho e lembra que o governador deu declarações fortes contra o presidente Jair Bolsonaro e contra a administração municipal de Belém, também comandada por um adversário político, o tucano Zenaldo Coutinho. Na entrevista que me concedeu, o governador Helder Barbalho demonstrou muita preocupação com a pandemia do coronavírus, talvez sensibilizado pelo fato que ele já se contaminou com a doença, sentiu na pele os seus sintomas, o governador deu declarações fortes, inclusive sobre seu estado, o estado do Pará, disse que a maior preocupação dele no momento era que Belém se transformasse numa nova Manaus, onde já não há mais leitos hospitalares, o estado do Pará tem hoje 95% dos seus leitos ocupados e aproveitou a entrevista para fazer críticas aos seus adversários políticos. Disse, por exemplo, que o município de Belém não estava fazendo um bom trabalho no atendimento da população, ou seja, imputou sobre o seu adversário político, o prefeito Zenaldo, parte da culpa daquilo que a região está enfrentando. Também deu declarações fortes contra o governo federal, disse que o ministro da Economia deveria ter a mesma sensibilidade com os estados que ele tem com os bancos e aproveitou para criticar o presidente Jair Bolsonaro e todo o seu incentivo em relação às aglomerações de pessoas na rua em meio ao enxonamento social. No dia 3 de maio, o governador afirmou que, com o colapso no sistema de saúde, já havia registro de 50 mortes em domicílio no Pará em 10 dias e reconheceu falhas nas ações do governo. Não tem justificativa para que as coisas não sejam mais rápidas. Eu tenho cobrado da minha equipe o fato é que há 10 dias atrás nós tínhamos em média algo como 5 óbitos em domicílio e, neste momento, nós estamos chegando a 50 óbitos em domicílio. Nós estamos buscando desburocratizar esse processo, dialogando com a Prefeitura de Belém, dialogando com os médicos, dialogando com a equipe legista para que isto possa ser mais rápido e, além disto, eu orientei de que nós pudéssemos fortalecer as ações de assistentes sociais e psicólogos que possam também, neste momento de dor, proporcionar o mínimo de conforto para as pessoas. Em uma carta enviada ao governador Helder Barbalho, 26 pesquisadores de institutos e universidades também pediram ações de proteção para os indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, como os ribeirinhos, privados de liberdade e que são os mais vulneráveis neste momento da pandemia. Helder Barbalho é o 42º governador do Pará. Data de admissão, 1º de janeiro de 2019. Salário líquido, R$ 22.382,73. Funcionário da Semana é um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Fabiano Nunes. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril. Nos aviões que vomitavam paraquedas, nas casamadas, casas vivas, casumorras e nos delírios, meus grilos temeram...